Como vocês sabem, eu, Catmask, irei dominar o mundo inteiro e começarei por aqui, nesse show com vocês. Tudo, Ronda? Vocês estão bem? O Catmask invadiu o show. O que a gente vai fazer agora? Eu tinha uma ideia. Me sigam, vem! E aí, crianças? Como é o grande herói de vocês? O Gato, Gato, Gato! Parando aí, vela de pelo! Como ousa me desrespeitar, quando é que é transito? Como ousa falar assim com o Catmask, o terrível, o abominável! É o seguinte, pessoal, eu tô aqui com o Lápis Prismágico, a única arma capaz de derrotar o Catmask. Mas pra enfocar ela, eu preciso da ajuda de vocês. Quando eu gritar Lápis Prismágico, vocês gritam... Liga o Universo! Vamos lá! Lápis Prismágico! Liga o Universo! Mais alto, mais força! Lápis Prismágico! Liga o Universo! Muito mais força! Lápis Prismágico! Lápis Prismágico! Lápis Prismágico! Lápis! O que mais?